O vereador Permínio Monteiro propõe a criação do Centro de Referência da Promoção da Igualdade Racial na Cidade. Pois é, a ideia é criar e estabelecer um local de convergência de serviços destinados à população negra e população em geral, como, por exemplo, cursos e oficinas para a formação artística. Além de debates e exposições voltadas para a história e identidade negra, divulgar a contribuição dos afrodescendentes para o desenvolvimento de Campinas, estimular o estudo dos hábitos e dos costumes afrodescendentes. Esse projeto é um centro onde serão atendidas as pessoas afrodescendentes, mas todos os cidadãos de Campinas também poderão frequentar. Isso daí vem trazer a valorização da cultura negra, para saber da história do negro no nosso país, na nossa cidade. A finalidade também é um espaço de referência para estudos sobre afrodescendentes em Campinas e servir como centro de referência para a expressão e para a manifestação cultural do povo negro e dos afrodescendentes.